E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje nós teremos aqui o nosso Story Drops. E hoje a Story Drops é a comunidade Cracolândia. Isso aí, isso mesmo, a comunidade Cracolândia. Nós costumamos ver na TV justamente ela falando a Cracolândia ali e a polícia agindo na Cracolândia, mas na verdade existe toda uma comunidade. Você tem moradores da Cracolândia, você tem famílias inteiras dentro da Cracolândia, você tem às vezes um terreno baldio, aqueles quartos que são alugados para moradores, pois sempre tem aquele dono do terreno, o chefe de um terreno, né? Muitas vezes o crack não é vendido dentro da Cracolândia, eles saem para buscar, em alguns lugares vão para a boca, né? Sem falar na própria prostituição, mulheres que se vendem ali para o crack, né? E os filhos do crack são mulheres que engravidam, não sabem nem de quem, tem aquelas crianças, compreenderam? O alimento quase sempre não é dado ali, porque muitas vezes as Cracolândias, elas estão próximas da prefeitura. Então as prefeituras, elas dão assessoria para banho, dão assessoria para algum tratamento médico e assessoria para alimentação. Mas a Cracolândia, ela é uma comunidade, as pessoas se conhecem, elas são vizinhas, elas alugam aqueles quartos construídos de qualquer jeito, com restos de imóveis, tábuas, esse tipo de coisa, e tem toda uma sociedade. E existem pessoas que nem frequentam a Cracolândia, não moram na Cracolândia, mas vão até a Cracolândia para o uso do crack. Então o crack hoje, ele é um problema social, é, mas existe uma comunidade que vive daquilo ali. Alguns roubam, outros trabalham para consumir o seu crack e viver dentro daquela comunidade, um ajuda o outro em alguns momentos. Então é importante ter essa visão diferente da comunidade Cracolândia, para justamente a prefeitura, né, poder fazer um trabalho diferenciado. Muitas vezes as prefeituras e a polícia, ela para acabar com aquela Cracolândia, mostrar um serviço à sociedade ou ao Ministério Público, à Justiça, ela chega com o trator e com a polícia, batendo, derrubando tudo e destruindo, às vezes, os móveis que as pessoas têm dentro desses pequenos terrenos. E sem falar que existem pessoas que vivem nessas Cracolândias, que também não usam o crack, vivem ali porque tem a possibilidade de ter proteção do chefe da região, do grupo que vigia aquela área. Compreenderam um pouquinho da comunidade da Cracolândia, além do que a TV passa? Espero que tenham gostado, se gostou, deixe seu like aí, porque agora você já ficou historizado, historizado. Um abraço!